Olá meus amigos, olá minhas amigas de Palmeiras de Goiás, meus conterrâneos, meus companheiros, meus irmãos, lideranças políticas desse município. É com muita alegria e com muita satisfação que eu venho até aqui pedir o seu voto de confiança ao vereador Leão Denis. O Leão sempre me ajudou muito nas minhas eleições. O Leão foi fundamental na minha eleição agora de 2014 e eu tenho mais que obrigação de vir até aqui e pedir o seu voto de confiança para que o Leão continue tendo um grande mandato como ele foi nesses quatro anos na Câmara Municipal. O Leão representa a comunidade católica de Palmeiras de Goiás, o Leão representa a juventude, o Leão é um grande vereador. Nesse momento de política onde todos os políticos estão desacreditados, onde deixamos que tenha acontecido em Brasília e a população cada vez mais desacredita nos seus representantes, eu venho aqui atestar este jovem. Uma pessoa honesta, uma pessoa que nesses quatro anos trabalhou muito na Câmara Municipal. Esteve ao lado do prefeito Alberani para que grandes projetos fossem aprovados. Eu o conheci e o conheço bem. Conheço da sua família, conheço do que ele representa dentro da Igreja Católica e sei o quanto esse rapaz tem um futuro político em Palmeiras. Olha Leão, eu fico muito feliz de poder dar o meu apoio a você, atestar a sua honestidade, atestar o quanto você foi um vereador que trabalhou por esse município e ainda quanto quer trabalhar. Você constantemente me procura no meu gabinete, procura a minha equipe para que a gente possa estar ajudando aquele que mais necessita na nossa cidade. Amigo, desejo que Deus ilumine a sua campanha, desejo que você tenha um grande mandato. Eu sei que você terá uma das vagas na Câmara Municipal. Sei que você será reeleito vereador e sei que você tem um grande futuro político pela frente. Conte com o deputado Zevich, conte com o seu amigo Zevich. Estaremos juntos trabalhando ainda mais para o Palmeiras de Goiás. O povo palmeirense irá ganhar muito com a sua eleição. Por isso, neste domingo, vamos votar Vando Vitor e Ailton 45 e vote no meu amigo Leão Denis 55678. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus.